Eu passo a deputada Júlia, mas lamento a covardia de um tirano nessa casa. Estamos contra esse projeto. Nós temos uma opinião de que ele não vai resolver o problema. Um projeto que não ataca o principal problema, aliás, que é o desmatamento. Que o PT e o Lula disseram tanto que a Combatei está aumentando. É um projeto que vai prejudicar a economia com um viés arrecadatório e vai inviabilizar a comercialização internacional a partir do Brasil dos créditos de carbono. Então nós temos vários motivos para ser contra. Agora, o que mais me deixa triste, senhor presidente, é ver que V. Exª chamou um deputado, dois deputados, três deputados, quatro deputados para discutir e não estavam aqui. E por que não estão aqui? Porque quinta-feira, 21 de dezembro, 20 horas, E normalmente, quando eu cheguei aqui no parlamento, e antes, lamentavelmente, de uma forma que eu, inclusive, considero completamente inadequado para quem está sentado na presidência dessa casa, foi tratado como iniciante aqui um parlamentar. Eu fui iniciante também. E lá em 2019 isso aqui não existia. Não existia isso aqui que realmente precisa ser denunciado. Quintas-feiras eram dias em que ocorriam as presenças e as votações, se não fossem de consenso, não ocorriam. Eram simbólicas. E se ocorria uma votação nominal, caía a sessão, deputada Bia. Eu fui iniciante, eu aprendi como iniciante, assim como o sargento Gonçalves é iniciante, mas ao mesmo tempo que a iniciante conhece melhor o regimento interno, ou talvez não conhece melhor, mas respeita melhor o regimento interno do que quem deveria conduzir a sessão, fazendo com que ele fosse cumprido. Mas toda vez que fazemos uma questão de ordem, a errepia do que diz a lei maior dessa Câmara dos Deputados, decide contrário o senso. estamos absolutamente prejudicados na discussão desse projeto, assim como estamos prejudicados na discussão dos demais projetos que são propostos aqui. Vossa Excelência me garante meu tempo, porque vocês não podem me interromper durante a fala. Eu vou devolver todo o seu tempo. Eu só quero... Vossa Excelência faz uma defesa em fato do regimento. Vou ler para Vossa Excelência que o deputado que usar a palavra, artigo 175, sobre a proposição e discussão, não poderá desviar-se da questão em debate. Vossa Excelência não está falando sobre o tema nem a favor, nem contra. Eu falei contra, Sr. Presidente. O senhor está falando aí de regimento. Então, eu posso e vou resolver o seu tempo de volta. Só que Vossa Excelência se atenha ao regimento. Vossa Excelência não pode interromper o Parlamento da Câmara de Informa Autoritária, como Vossa Excelência tem resolvido questões aqui. É tirania da mesa, Sr. Presidente. Eu não tolero... Vossa Excelência continuar, vou recontar a palavra. Vossa Excelência acha que pode, e pode muito, mas não pode tudo. E muito menos constranger e ameaçar parlamentares aqui. Para discutir, contrário à matéria, deputada Júlia Zanato. Deputada Júlia Zanato, uma palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência vai aprender a respeitar o regimento, deputada Júlia Zanato. Deputada Júlia Zanato, se a senhora não usar... Se a senhora não usar a palavra, deputada Júlia Zanato, eu vou passar para outro orador. Deputada Júlia Zanato. Eu passo, deputada Júlia, mas lamento a covardia de um tirano nessa casa. Gente, por gentileza... As brincadeiras no plenário vão acabar, deputada. Deputada Júlia. Pode restabelecer meu tempo, presidente, por favor. Muito obrigado.